No transporte público, os convencionais, estaremos apertados e de pé. Já teve essa experiência? Ah, várias experiências. Muito obrigado, muito obrigado. Bom trabalho, né, mano? Bom aviado. A tranquilidade, calma e muita segurança. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero te mostrar como é que é a viagem no melhor transporte público aqui em Luanda. Apresento-te a Rosalina Express. A Rosalina Express é uma empresa angolana que atua no setor de transporte público, hotelaria, restauração e distribuição de combustíveis. E eu achei interessante fazer esse vídeo. Por quê? Porque eu já trouxe um vídeo acerca do transporte público convencional aqui em Luanda. Eu achei que não seria justo não mostrar o melhor transporte público aqui em Luanda. Isso porque, diferente desse transporte, aqueles são mais desorganizados, não cumprem horários. Eles são mais organizados e são pontuais. Isso porque eles não fazem nenhuma paragem tal como os transportes públicos convencionais fazem. E agora, se achas interessante, este vídeo fica até o final do vídeo e não pule as propagandas porque eu quero ver disso, ok? Vem comigo, vem comigo. Agora, nesse momento vamos comprar os bilhetes e como vocês já podem ver, as pessoas já estão subindo no autocarro para ir. Nós vamos para Mutamba nesse momento, vamos para Mutamba, temos coisas a fazer, vamos aproveitar, vamos para Mutamba. Então, nesse momento vamos comprar os bilhetes. Vamos! Ué, mostra bem o local, como é que é a cabine. Boa tarde. Quer participar no Fluxo? O que é que tem a dizer sobre a Rosalina Express? Sabemos como é que é para apanhar o táxi azul e branco, é mesmo complicado. Tipo, você lida com pessoas de vários caráteres com muita falta de respeito, que faltam muito respeito, primeiro ponto. As vantagens de andar com a Rosalina Express, primeiro, o conforto, segundo, a tranquilidade e calma e muita segurança, você vê? É muita segurança, os passageiros sentem-se mais seguros de andar com a Rosalina Express, tipo, vai parecer como você funcionar e tal, acho que não vai ficar bem, né? Não, mas é verídico, é verídico. Segundo as minhas pesquisas, é mesmo isso. A viagem aqui na Rosalina Express é mais tranquila em relação aos transportes públicos convencionais. Até porque nós oferecemos vários tipos de conforto, no sentido do passageiro chegar, adquirir o seu bilhete de forma tranquila, aguardar. Temos aí uma sala de embarque, né? Quando as pessoas ficam sentadas e aguardarem pelo horário de embarque, porque as vetoras saem com só antos horários. Compram os horários? Exatamente, tem que cumprir o horário. Chegou, sabe que vai embarcar na viatura do serviço das 12h30, chega 10, 5 minutos antes para poder adquirir o bilhete e aguardar. Quanto for, 10h25, começamos o embarque, 10h30, o carro sai e vão ficando nas suas paragens. Temos paragens que são permitidas pela instituição, que são as paragens obrigatórias. Quando estiver próximo da sua paragem, antes da paragem, aciona o botão, o motorista dá conta que tem alguém que vai descer na próxima paragem, para e... Então, muito obrigado pela entrevista e não sei o seu nome. Pedro Chiala. Muito obrigado, Pedro Chiala. Nesse caso, agora vamos comprar os bilhetes e vamos direto para o autocarro. Então, mas nesse momento eu quero te mostrar de forma rápida a sala de espera. Vem pra cá, vem pra cá. Temos aqui o terminal de passageiros, que é a sala de espera, como vocês podem ver. É totalmente aconchegante. Tá vazio porque as pessoas já subiram para o autocarro. Agora vamos pegar os bilhetes. Temos também o WC, WC para passageiros. E muito mais, e muito mais. Ok? Temos aqui todos os processários. Eu vou mostrar na edição, vai aparecer todos os processários, sem estar a falar muito. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero dois bilhetes para duas pessoas, para o largo das escolas. Oito bilhetes. Quanto? Um bilhete e oitocentos quantos. Ok? Ah, sem problemas. Então, quero dois, nesse caso. E mais? Aqui tem pacotes, tem pacotes mensais, né? E a única rota não é simplesmente essa. Temos a rota da Viana Express. Temos a rota do Quilamba Express. E temos a rota do Zango. E tu também podes adquirir cartões, cartões mensais. Como também podes fazer, como estamos a fazer agora. Simplesmente a gente faz o pagamento e ir diretamente por autocarro. Aqui tem várias opções. Muito obrigado. Muito obrigado. Quer participar no vlog? O que é que tem a dizer sobre a tua empresa? A empresa que trabalha? Não percebo. O que é que tem a dizer sobre a empresa que trabalha? Não muita coisa. Não muita coisa? Não muita coisa. Não sei que... Presta um bom serviço. Muito, muito bom serviço. A empresa oferece segurança, conforto. Temos um sistema de entretenimento e muito mais. E quanto ao conforto, o senhor poderá notar no interior da viatura. Ok, ok, ok. Já teve essa experiência? Ah, várias vezes. Ok. Várias vezes. Muito obrigado, muito obrigado. Bom trabalho, mano. Boa viagem. Obrigado. E agora vamos... Olha, chegou mais um. Chegou mais um transporte. Tem vários. Tem vários. Agora vamos diretamente para o nosso transporte. Segundo a paragem do Junto, no E-mail, na Rádio Nacional e finalmente no Armo das Escolas de Angola Sorteiro. Desde já agradecemos a preferência, a Félio, na Muita Escolha e desejamos boa viagem a todos. Muito obrigado. Finalmente estamos dentro do autocarro. Olha, parece-se. Aconchegante. Se fosse no... No... São estilos. Se fosse no transporte público convencionais, estaremos apertados. E de pé. E de pé. Aqui vamos viajar tranquilamente. Sem estresse. Não tem paragem, não tem nada. E de pé. é um pouco mais uma, duas, duas tem que ficar de pé é água, é barro é qualquer coisa que você não vai conforto é qualidade e tens e além do mais clima aqui é climatizado tempo de calor quando chega o tempo de calor esse é o melhor transporte que você deixa pegar por causa disso os langues também você pode encontrar colocar para carregar aqui do chão todos os bancos tem também TV não é? estamos a viajar para Benguela se você gostou do vídeo se inscreva, põe um like e não pule nenhuma propaganda porque eu quero ver beijo beijo se está tofariente só que é um mil na minha conta tchau 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 É também o vazio Quando as pessoas já disseram Que na verdade As pessoas podem disser Mais para a gente se quiserem Então é isso Só somos mais Três pessoas aqui no autocarro Já estamos quase a chegar no destino Sim Agora chegamos Estamos Chegamos no destino Não estamos esquecendo nada Estamos Aqui é o Lago das Escolas Certo? Bom trabalho Obrigado Estamos aqui A sede deles Aqui no Lago das Escolas E Vou te mostrar um pouco Vamos comer aqui Esse é o terminal De passageiros E tem também a sala de espera aqui Não tem muita diferença Com o terminal de passageiros Não tem muita diferença Na verdade tem Na verdade tem Mas esse é maior Essa é maior E Ui Dizeste que nós podemos encontrar Restaurante Não sei se vocês lembram Lembram quando eu disse que A Rosalina Express É uma empresa que foca Não só nos transportes públicos Eles também focam na restauração Não tem muita diferença Você desce aonde? Música 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 Vamos fazer alguma coisa rápida aqui Só para experienciar Aqui O local Ok Chegamos a fim desse vídeo Infelizmente Espero que vocês tenham gostado Igual que eu acabei de mostrar E deixa um like Subscreva-se no canal E Vemo-nos Na próxima semana A por cima Música Música Música